A ultrapassagem é o grande momento do automobilismo comparado ao gol no futebol. Aqui na Stock Car, só nesse ano, já foram mais de 6 mil ultrapassagens. Gaitano Di Mauro e Denis Navarro estão concorrendo ao título de piloto que mais ultrapassou na temporada. Aqui em Interlagos é a última chance para eles aumentarem esses números. 6 mil ultrapassagens na Stock Car, isso mostra o quão competitiva é a categoria, o quanto todos os pilotos estão aqui em busca da vitória. Dito que é uma das categorias mais competitivas do mundo. Olha, é um momento de muita emoção na pista, que a gente acaba tendo aquele momento de tensão, de preparar aquela ultrapassagem e tudo mais. Eu acho que foi um ano que a gente não conseguiu se classificar tão bem e veio sempre com um ritmo forte na corrida. Por isso que a gente está tentando brigar para terminar o campeonato entre os 10 primeiros. E isso surgiu muitas ultrapassagens. Dito a última corrida, terminei em quarto, largando em décimo quarto. Curitiba também que eu bati na largada e consegui terminar em terceiro. Então acho que essas corridas foram as que mais proporcionaram essa quantidade de ultrapassagem. Eu sempre busquei, acho que até um pouco mais que todo mundo, chegar para frente. O meu objetivo é sempre chegar em primeiro e eu faço de tudo para chegar lá. Isso também mostra o quanto eu venho me arriscando, qual é o tipo de pilotagem que eu tenho, que é um piloto mais agressivo. Então acho que isso mostra um pouco o meu perfil. Então acho que isso está levando para o público um belo espetáculo. Acho que isso que resume tantas ultrapassagens. Um campeonato aberto para disputa até o final do ano. O torcedor não gosta daquela corrida que larga e fica todo mundo em fileirinha. Quer a bagunça, quer a ultrapassagem. O botão de ultrapassagem faz esse dinamismo na corrida. Essa estratégia que a gente tem que ter a hora certa de apertar para tentar ultrapassar dois de uma vez. Tentar se afastar para o cara de trás e não ultrapassar de novo com o botão de ultrapassagem. E graças a Deus a gente conseguiu bastante ultrapassagem no ano. E a Stock Car também proporciona muito isso para os bans. Muita ultrapassagem durante as corridas. Eles batem lata, batem roda. Com isso quem se aproveita é Gaetano de Mauro. Coloca por dentro o Gaetano para ganhar duas posições e deixa a briga ali do Alan Kodair e do Ricardinho Maurício. Qual que você destaca que tenha sido a ultrapassagem mais bonita do ano a sua? Eu acredito que foi a Goiânia, que foi por fora na curva 3. A gente fez umas duas curvas lado a lado. Foi bem pego e no final eu levei a melhor. Mas acho que essa eu vou guardar com carinho. Você ganhou inclusive em uma das manobras do troféu pódio de melhor ultrapassagem aqui em Interlagos. É a sua ultrapassagem favorita do ano? Sim, aquela é que foi bem no finalzinho do S, eu consegui passar dois mergulhando ali. Então tem sido muito especial esses momentos para a gente. A gente já ganhou dois em melhor ultrapassagem e está concorrendo aqui de novo na etapa do Porto Alegre. Então tem sido bem especial esses momentos para a gente. E aí E aí E aí E aí